Na tarde da última terça-feira, dia 29 de março, o prefeito José Ronaldo de Carvalho, ao lado do secretário de Cultura e Esporte e Lazer, Rafael Cordeiro, divulgaram em entrevista coletiva as primeiras atrações confirmadas para a micareta de feira, além de outras novidades. A abertura oficial da festa, na quinta-feira, dia 28, ficará por conta das bandas Aviões do Forró, Banda Eva e o cantor sertanejo Daniel Vieira. Na sexta-feira, o comando da pipoca será das bandas Elchan, Luiz Caldas, Neto LX e, pela primeira vez, o cantor Saulo irá trazer a sua famosa pipoca do Carnaval de Salvador para a micareta de feira de Santana, sendo uma das atrações mais aguardadas para a festa. No sábado, outro veterano das micaretas vem comandar a pipoca pela primeira vez, o cantor Doval Leles. Puxará o fulião ao lado de Léo Santana, Babá do Novo e Amanda Santiago. No domingo, dia 1º de maio, último dia da festa, dois arrastões prometem balançar as estruturas do circuito Maneca Ferreira. No ritmo do pagode, estarão estreando na pipoca o fenômeno Igo Canário e a banda Pisserico, comandada por Márcio Vito, que levam multidões às ruas dos carnavais por todo o Brasil. Ainda para finalizar a festa, o samba do Batifum vai entrar na avenida, ao lado da cantora Cláudia Leite, que mais uma vez foi confirmada na Folia Ferenci. O secretário Rafael Cordeiro fala das expectativas e novidades para a festa em 2016. Essa micareta de 2016 promete, vai ser uma micareta realmente, a gente costuma dizer, uma das melhores dos últimos tempos, como fosse a expressão, mas tenho certeza que realmente vai ser uma das melhores do último tempo. Não só por conta da grade de atrações, que está recheada de boas atrações, a exemplo das quais você citou, mas também de todo o planejamento, toda uma estrutura que vai ser provida para o fulião. A mudança no Circuito Quilombola, que deixa a Avenida João Duval e vai para a Avenida Presidente de Dutra, como foi essa mudança? Essa mudança aconteceu por conta de uma reivindicação dos próprios participantes, dos próprios partícipes desse momento, que é o Espaço Quilombola. As associações, os cortejos que se apresentam no Espaço Quilombola sempre solicitaram que esse desfile fosse feito no próprio circuito, no circuito chamado Principal da Folia. E ano passado não foi possível, pelo curto espaço de tempo, mas que esse ano de 2016, nós vimos conversando, 2015, 2016, conversamos até chegar ao entendimento de que nós vamos fazer essa mudança, vamos fazer essa mudança atendendo a solicitação dessas associações, mas atendendo principalmente a um modelo de planejamento prévio feito para a Micareta de Feira de Santana 2016. Secretário, o Esquenta a Micareta esse ano ganhou um atrativo a mais, que é a escolha das majestades reais dentro da festa. É outra grande novidade desse ano. É uma grande novidade. O próprio evento Esquenta a Micareta é um evento que, apesar do pouco tempo que acontece, é um evento que já virou tradicional na nossa Micareta de Feira de Santana. É um evento muito esperado por aqueles que curtem a Micareta e aqueles que não curtem a Micareta também. É um público que, às vezes, comparece ao Esquenta, não comparece à Micareta e vice-versa. Mas o fato é que é um evento muito aguardado, com ansiedade, aguardado com ansiedade. E esse ano terá esse atrativo da escolha do Rei Momo e da Rainha nesse momento, nesse evento, que já virou, como eu disse, tradição na nossa cidade, que é o Esquenta a Micareta na Avenida São Domingos. O prefeito José Ronaldo de Carvalho falou sobre a escolha das atrações e os custos para a organização da festa. Nós conseguimos distribuir entre quinta, sexta, sábado e domingo, todas as noites, com atrações boas, com atrações que o povo gosta, que o povo acompanha cantando e dançando. Abrindo na quinta-feira com a banda Aviões do Forró, Teremos também o Saulo, Dorval Lelis, Cláudia Leite, Pissirico, Igor Canário, Banda Eva. Enfim, são tantas que eu estou lhe falando aqui sem estar lendo o papel, de improviso, que eu não vou lembrar de todas que estarão se apresentando. Mas, a partir das próximas horas, todas essas bandas estarão divulgadas no site da Prefeitura e vocês terão todos os nomes e estarão acompanhando a programação e os dias que elas estarão se apresentando. Uma festa, prefeito, que se faz com números enormes, mas também com a ajuda da iniciativa privada. Em média, quanto é que se gasta para fazer uma festa como essa? A estrutura que é montada para fazer uma festa como a Micareta de Feira e Santana? Olha, é dinheiro significativo, em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais para fazer uma festa como essa. Isso no total geral de uma festa. A gente arrecada em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Então, aí você fica em torno de 2 milhões e meio, 2 milhões e 300, com recursos extra patrocínio, né? Para poder fazer uma festa como essa. Nós estamos tentando diminuir essa despesa. Tivemos êxito já até agora com os valores das atrações musicais. Nós estamos conseguindo diminuir esses valores. Enfim, eu acho que vai ficar de bom tamanho a festa e vai agradar ao público que vai brincar aí totalmente sem cordas e poder curtir a sua festa. Para o empresário Antônio Diggs, o anúncio das atrações 30 dias antes do evento é um fortalecimento para a festa. Eu fico muito contente em ver que 30 dias antes da micareta está anunciando já as atrações. O que não aconteceu nos últimos anos. Os anúncios dos últimos anos aconteceram com 15 dias, 12 dias antes da micareta. E 30 dias antes você já ter confirmado uma grade de atrações com aviões do Forró, com Saulo, com Cláudia Leite, com Dorval Leles, com Pisserico, com Léo Santana, com um monte de gente boa para poder abrilhantar a pipoca. Com certeza é algo muito bom para a iniciativa privada também. Porque antes até da prefeitura anunciar, a iniciativa privada já acredita muito na micareta de feira. Não é à toa que você vê aí super atrações nos camarotes como Lê Safadão, Jota Quest, Anitta, Harmonia do Samba, Tayroni, Matheus e Cauã, Tiaguinho. Então você realmente está vendo que a iniciativa privada acredita muito, muito na micareta de feira. E para a gente é muito bom ver que a prefeitura também está investindo e acreditando nessa festa, que é sim a maior referência da cidade fora daqui. Então a gente tem todo o interior voltado para a Feira de Santana, a capital, como poucas vezes eu vi antes, está se interessando pela nossa festa. E a maior propaganda que nós temos hoje do nome Feira de Santana em toda a Bahia, em todo o Nordeste, é a micareta de feira, que é uma das últimas micaretas do Brasil. E é a primeira, né? E com certeza vai continuar sendo a melhor. A micareta de feira de Santana 2016 será realizada no período de 28 de abril a 1º de maio, com cobertura completa do grupo Folha do Estado da Bahia, através da TV e Rádio Geral, com transmissão online direto do circuito do portal de notícias jornalfolhadoestado.com e do jornal Folha do Estado. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.